O Unhungo-Akatahano-Tambolida-Utoshe-Vuo Siomi Muita-lisabe-lisabe-lis-quanamara-siomi-cura Siomi Minhawa-pega-sana Minhawa-echimu-sana Nani-kote-lis-quatumiki-a-kwa-gubuzangu-zote Na kini kwa ye 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 le pika hapa leo Itoshe kura yaka tata e pwenda kulipa Kwa kudulia kutu anu u Iwe lisa data leo itua kwa tabuiza Nasio kwa mbumi nisabu kwa Wushumatumai wabangu Imi leo ni memaliza ini Siwe, siyui ni zumbumze nini Nisamei wezangu wabangu Na wakati kada Nikipanya jamu ni lilo litenda sana Kuchampua kipira Leo yule yule Haji abadilika Nisimamwe ake ni ile ile Ya kusimamia haki na uwe Kama nilishindu wa kuyumba Nilipokuwa na ume ndogo Siko tayari kukuharibikiwa uze Mitapakia na misimamwe yangu ile ile Ya kusimamia haki Ya kupenda watu Na ya kupenda kwa tumiti ya watu Nuguzangu ni mesimama hapa leo Lakini ni ukweli ya kili yangu na mwili wangu na marifayangu hayapo hapa leo Nena kukua sa Nenaki kukua sa Nenaki kukua sa Nenaki kukua sa vida no mundo e não saber aí ele que acabele aaliśmy Mas, você não consegue isso para você não saber calma Mas, minha pessoa probability de viver Mas que mais números morrer Mas não tem a velocidade Mas a pessoa financeira Mas, isso você não funciona Mas você se liberou Mas você quer que você esteja Mas, você não funciona Mas assine, você não funciona Está vendo Está vendo E aí gente e ali tudo com o que ele muda Ele não tem que ir embora, o senhor Guadalupe falar Ame e seu estilo ele aqui para o que ele Se ele é ninguém que ele toquea Um rabrute cada idade da praia que ele que o grande Agora Um rabrute que ele toquejar com o cara que eu não me asumar O Ah, oi de sempre que a xuliquei é rir-e-qui-do-do-lhe toca a fulizungumda é rir-e-ta-ça. Ah, oi se matar a cada um, a cada um, ao ver que o riquei rível, a feminina onde amémica e xuliquei é rir-e-li, di que amrdinei nada de luziana na bamba ou arraia e a ucha-muzi. Ah, que no vim da sexta-ola-la-culei una colnaje. De que a bandida, boi-qui meu a sa albo e-gita-i-la-i-u-go na-toja. carvalho e regolou para a campanha do senhor saindo com ele como foi o outro que está no silêncio na campanha de lice aqui no município o funcionamento e aqui no município o povo de onde é a cura o senhor o senhor acolhe o senhor a naqueles e o senhor Eam-se que é um pouco muito bem. Enquista oOLEN. Enquira o governo, que é um acordo com a morte na página, ele foi significado com a família! Enquira que eles fizeram Route de banco! Com certeza que ele não��세요! A Discover Ninguém tenha dado em casa com os meus amigos. Já naquila chamo de futebol e de juíria! Sá a manilha se aие na risco, tu na garra de moxinio ata morisla! Mas o manhã tu na putera se ane me assumuli! Levo! Tula a anda sai! Onde tenho que na garra ao meu amso, eu não vou xinio ata morisla! O mundo que eu amo, o mundo que eu sem alme-e acampo. Não, 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 não O que vocês chamam de Para novamente se derrubar. com harmonia menina ele tomou 10 12 12 13 e 13 a 13 14 16 espírito ... ... ... ... ... ... ... a gente ajuda a gente com os direitos porque não é nada de ver nem nada de ver nem nada de ver nem nada de ver nem nada de ver não tem nada de ver mas não é suco a gente pode ir embora né saben quem é a comunhão que o mundo começa lá começa a empreender já que o mundo está cê você nunca está se é um grande é uma coisa uma coisa ou é quando não é não é não é não é mas é é Na mkutano huu tulipisha utangaza Tukasema tusiwaache hivi hivi Tujetua salimie Lakini pamoja na salamu hizo Ngombea wedu mnemsikia Yugo pende hali ambayo Asingeweza pendelea kuzumunda ata omba na kura Lakini tunajua amekuja kutuona Na pamoja machungu yote ambayo tunayo amezungunza na nini Sasa nini kama mwenyikiki wake wakanda na mwenyikiki wakampenji Na mwomea kura Tukasema mwenyika kuku na rap eh können Sasa nini kutaan So, umiam rebelde Sasa nini kutferw emiles Kuna co abog thee kuka mamakakakisolezia Eri, vogia, asing bringe a reduzir uma liga a equipe... ... uos... Aceca na igreja, o que é que é, não é... E isso não vai ocorrer uma paixinha de 21h Não vai ocorrer um petezinho, não vai... Que você quer saber a sua abacidade... A Coração, quem quiser a sua sua pretextura... ... ou não vai ocorrer uma paixinha de göche Não vai ocorrer uma paixinha de rua, não vai ocorrer uma paixinha de me canta Não vai virá uma paixinha, não vai ocorrer assim, e você? Quem é que ocorre a dor de uma igreja? Aumento com o ULMATAMARIDI Pira da companhia, malva-se, 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 canata!